Sério mesmo que você está nesse desespero todo por causa de uma espinha? Masturbação da espinha? Masturbação pode piorar tipos de pensamentos desses, mas não acne. Ele não tem influência alguma com a acne. E existe nessa fase justamente mudanças importantes na parte sexual que devem ser respeitadas. Ele não tem influência alguma em relação a acne. Masturbação e acne tem a ver? Não, realmente existem alterações hormonais na fase pré-menstrual que aumentam a secreção da glândula sebácea. Que na verdade é a estrutura que está doente em quem tem acne vulgar. Então é muito comum na fase pré-menstrual a pessoa ter uma certa piora da sua acne. Chocolate da espinha? Os alimentos realmente, como eu já disse, não tem influência alguma na acne. Tem centenas e centenas de trabalhos científicos mostrando que não tem relação de alimentos. O grande vilão é o chocolate, mas existem outros. Amendoim, castanha de caju, carne de porco, né? Mas não tem relação nenhuma. Não deixe de comer nada por causa da acne. Eu prefiro que você restrinja as manipulações de sua acne. Não mexa na sua acne e faça o tratamento recomendável pelo seu dermatologista. Passa de dente cura espinha? Passa de dente. É muito bom para escovar o dente. Não para passar em acne, né? Não se deixe influenciar por más orientações, né? Procure um dermatologista. Hoje não é nada difícil você encontrar um médico que te oriente por uma conduta mais dirigida e mais responsável em relação a essa doença tão comum. Muito legal tudo isso. Mas e agora? Que eu tenho o desfile da minha vida, com o amor da minha vida, me fotografando. E eu estou nesse estado? E aí, você já pensou no que a gente vai fazer com a Grace? Bom, Ju, eu vou lá mais tarde. Você está indo agora? Estou. Então faz o seguinte, vai rolando que eu vou dar um jeito, tá? Meninas! Você viu o João Pedro? Vi pior que a Grace, um mais nervoso que o outro. Ninguém merece. Será que se ela soubesse que ele está assim, ela ficaria mais calma? Ô, Ju, você acha que ela vai acreditar que o João Pedro está nervoso? Vai lá, vai enrolando que eu vou dar meu jeito, tá? Tudo bem, Carol. Mas olha, se você chegar dizendo que viu nas cartas que ela vai ganhar, eu juro que eu te mando embora. Ô, Juninha, deixa o meu tarô em paz. Deixa, vai nessa, vai? Tchau, amiga. Você ainda está aí, Grace? Achei que você estivesse com pressa. Alô, Joana, dá uma olhada. Já viu quem está aqui ainda? Estou vendo. Nossa amiga espinha. Amiga? Só se for sua amiga. Você ainda não resolveu o que fazer com ela? Não. Aliás, se alguém tiver uma ideia para assumir com uma espinha em uma hora, ganha um prêmio. Eu juro que levo para a cidade maravilhosa. Depois que eu ganhar o concurso de modelo, claro. Tá? E de quebra, pode ser a madrinha dos meus filhos com o João Pedro. Olha que eu vou cobrar, hein? Essa máscara aí era sem óleo? Fala logo, Joana. Você teve alguma ideia? Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Uma boa, Joana. Estou cansada de enrolação. Bom, já que você não quer saber, eu nem perco meu tempo contigo. Isso. Pelo menos me deixe em paz. Eu encontrei com o João Pedro. Mas já que você não quer saber, deixa pra lá. Não, eu quero saber das suas notícias. Não, agora deixa pra lá. Você acha que eu estou te enrolando? Menina, você ainda está aí? Ai, anda logo. Vai se arrumar. Vamos, vamos. Como é que eu vou me arrumar com ela na minha cara? Ai, Gressa, arruma. Depois a gente resolve. Ai, vocês e esses mistérios. O que vocês estão me escondendo? Fala, Joana. O que o João Pedro falou? Gressa, esquece o João Pedro. Um segundo e vai se arrumar. Vamos, vem. Vem, vem, anda. Meu vestido. Pera aí. Tá. Vai. Quer saber a notícia ruim? Se a espinha não vai sair daí assim, de repente, sem tratamento. E a boa? A boa só quando você sair. Opa, eu atendo. Alô? João Pedro? Ah, a Gressa está se arrumando. Uhum. Uhum. Ah. E aí, está animado para fotografar o desfile dela? Ah, que bom. Ela também está animadíssima. Uhum. Uhum. Tá. Tá, você vai se arrumar e passa aqui. Tá, pode deixar que eu aviso sim. Tá legal. Um beijo. Tchau. Você está maluca, Carol? Você quer arruinar a minha vida de uma vez? E eu que pensei que tivesse amigas de verdade. Bom, se você acha que nós não somos suas amigas, então a gente vai embora, né, Carol? Uhum. Tô indo, hein? Tchau. Eu vou emprestar a maquiagem sem óleo da minha mãe para alguma amiga de verdade. Maquiagem sem óleo? Ai, volta aqui, Carol. Você vai salvar a minha vida. Me fala, quem é que é sua amiga de verdade, hein? Ai, eu te amo muito, Carol. Eu te amo muito. Você também, Jô. Amo vocês de montão. Vocês são as minhas melhores amigas. Tudo bem, Grace. Então encosta aqui e a gente vai sumir com essa dona. Vamos sumir com elas. Vamos acabar com elas, né? Então, e o João Pedro vai... Ele vai... Vamos ficar com o João Pedro, não vou, amigas? Ai, e o mulher de modelo vai se apaixonar por mim, não vai? E... Tô linda, não tô, Carol? Sabe, eu morrojo, porra? Cadê a Grace? Eu vou... Sim. Tem. Tô, é, tem. Tô linda. Tô, aco. Tô, Ryan vai se apaixonar. Tô linda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto